Olá pessoal, hoje estou aqui para apresentar mais um projeto junto com a Heloísa sobre reciclagem. A oportunidade de hoje é para uma decoração com latas recicladas. No projeto de hoje, então, a gente vai usar um dos tecidinhos que a gente comprou aquele dia lá na John Fabrics, que é esse aqui, olha, que bacana, gente, que lindo que é, né? Ele já tem uma... Ele já é um tecido para a área externa. Isso, isso que a gente achou muito legal. A dica de hoje é essa. Então, para manter esse tecido por mais tempo bonito, então nós escolhemos um tecido já impermeabilizado para a área externa, que estava disponível nessa área de promoção, que sempre a gente precisa economizar mais um pouquinho. Sim, porque quando a gente economiza, a gente é feliz. E não é porque nós estamos economizando que não vai deixar. Se a pessoa não tem um tecido desse, né, ela pode impermeabilizar com cola, né? Pode, pode. Não, tranquilo. É cola branca comum. Você pode tentar passar uma cola branca ou misturar ela com um pouquinho de água, espalhar com pincel, e você impermeabilizou o tecido. Da mesma forma. Tá. Você vai precisar de uma tábua. Eu achei interessante porque essa tábua, ela é um retângulo, né, e ela é de comprido a gente vai usar, né? Então, se você puder encontrar um pedaço de madeira que seja, assim, um retângulo, né, assim, bem comprido, eu acho que fica bem legal o meu projeto. Agora, tecido especial. Ótimo. Vamos para fixar o tecido. Nós vamos precisar de cola. Você vai misturar essa cola num potinho também reciclável, né, daqueles de iogurte com água. Nosso pincel. Exato. Para fazer a fixação. A gente vai fixar a parte posterior do nosso tecido. A gente vai utilizar cola quente, né, ou você utiliza a cola quente. Isso, isso. Ou pode utilizar também o pincel cerveja. Para fazer isso, nós vamos utilizar aqui o nosso martelinho especial. Exato. Você vai ter que utilizar as latas. Aqui, nós escolhemos esses dois tamanhos. Isso. Aham. Aí, então, das latas, nós vamos fazer com cordas. Então, nós temos dois tipos de cordas. Para fixar essa tábua, nós vamos utilizá-la para colocar na parede. Aham. Então, para colocar na parede, a gente vai precisar de pregos. Para pegar os pregos, né. Para colocar na parede. Aham. Para fixar com pregos maiores. Aham. E a gente vai utilizar essa corda para pendurar esse nosso martelinho. Na verdade, a madeira. É uma obra de arte. Exato. E você também vai utilizar uma tesoura para cortar o tecido. Ah, beleza. Então, gente. Agora, a gente quer mostrar para vocês as plantinhas que a gente vai pôr nos nossos vasos. Olha que coisa mais linda. Então, a gente já cortou o tecido, né. Como é que você cortou, Lu? Sim. Cinco dedos, aproximadamente, de cada lado para poder fazer o acabamento. Vamos passar o tecido, né. Para ficar bem, bem legal, né. Aqui abaixo vai ter o link onde você pode assistir o vídeo completo de como fazer essa mini tábua. Isso. Então, está num outro episódio. Então, gente. Fácil de fazer e útil. Vocês vão ver agora como é útil. Olha lá. Agora, vamos passar o tecido. Passa o tecido. Para a cola não ficar muito espessa, a gente vai misturar com um pouquinho de água. Então, eu vou colocar aqui, ó, a cola. Passa a cola de uma forma generosa, tá ok? Faz isso. Eu vou utilizar aqui uma espátula. Vou puxar só para estirar. Isso. Então, aqui a gente está usando a taxinha, né, Lu? Contei. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Olha aí, ficou legal, hein? Que bonito, ó. Agora, pra gente fazer a fixação desse painel na parede, eu vou fazer com a corda um charme, tá bom? Eu vou fazer aquele ponto corrente de crochê, só que sem a agulha, só de... Gente, olha, vocês que gostam de fazer crochês vão tirar isso de letra, né? Não, com certeza. Gente, é correntinha, então vamos fazer a correntinha com os dedos, sem a agulha de crochê. Então vamos lá, olha, ó. E aí vai ficar um trançado legal pra gente pendurar o nosso quadro. Muito esforço também, mais um detalhe pro quadro. Olha que legal, ó. Assim, até nós encontrarmos a medida ideal pra colocar ali, ok? E vai repetir isso. Que foi? Vem cá. Vem falar oi pra todo mundo. Vem? Vem cá, mamãe. Não quer? Ai, gente, hoje o Toulouse tá... Tá tímido. Então nós vamos utilizar dois pregos pra fazer a fixação da corda. Tá. Nós vamos pregar já nesse sentido, ok? E essa é a parte superior, a gente vai pregar nesse sentido aqui. Olhando pra baixo, né? O prego. Isso, o prego vai olhar pra baixo. Então, feito isso, agora nós vamos fixar os vasos. Aproveitando a ideia que você deu, amor, vamos colocar as tachinhas pra fazer um pouquinho de decoração? Vamos, pra ficar mais moderno, né? Gente, olha que coisa mais linda. Deu... Você sabe o que eu acho? Que essas tachinhas deram um brilho. Não é? Iluminou. Iluminou o quadro, gente. Olha só que lindo. Essa é a troca de ideias, Iluminou. Exatamente, é. Sempre aberto. Uma cabeça pensa melhor que duas. Não. Agora a gente vai colocar as florzinhas que estão assim. Eu tô... Assim, vamos começar colocando essa aqui. Olha só, gente. Que coisa mais fofa. E olha essa aqui, que coisa mais linda, que é pra combinar com o nosso quadro, gente. Olha só, que lindo. Olha, Lu. Então, olha aí, gente, como é que ficou o nosso quadro. A gente colocou aqui fora. Gente, então hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso projeto maravilhoso. E eu queria também aproveitar a oportunidade de agradecer mais uma vez a Luísa. Essa oportunidade de mais uma troca de experiência. Nossa, foi muito bom. Foi muito... Ficou muito lindo mesmo. Ficou uma obra de arte. Então, gente, obrigado por assistir mais episódio. Assinem o canal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. E visitem o blog do Artilô. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.